Olá, eu tenho prazer aqui de estar com um grande amigo, o Vaidya Francisco Paquet, que está falando com a gente direto da Índia e que vai conversar com a gente a respeito de pancha-karma. Francisco, por favor, explica um pouquinho sobre o curso que você fez, sobre o que é ser um Vaidya e o que faz de você um Vaidya. Chega a ser engraçado, Fábio, ou não é engraçado, é interessante. Considerar-se Vaidya, talvez um dia, daqui a algumas vidas, eu possa me considerar realmente um Vaidya. Na acepção da palavra Vaidya, que é aquele que tem o conhecimento total dentro de uma ciência. Bom, embora essa seja a essência do que seja ser Vaidya, conhecer toda a ciência da medicina ayurvédica, tanto teórica quanto prática, mas existe a parte de normatização, e realmente nós somos chamados Vaidyas, e Vaidyas são aqueles que concluem o curso de medicina, o curso superior de medicina ayurvédica, chamado Bacharelado de Medicina e Cirurgia Ayurvédica. Sim, tem a parte de cirurgia, sim, dentro do Ayurveda. Onde nós aprendemos, ao longo de quase seis anos, todo o sistema médico ocidental e todo o sistema médico, toda a racionalidade médica ayurvédica. Nós nos formamos enquanto médicos ayurvédicos, com uma formação paralela de medicina ocidental. Aqui na Índia, porque o nosso diploma no Brasil, ainda não existe o reconhecimento dele, porque, obviamente, eu sou o segundo brasileiro a concluir esse curso, então não existe ainda a prerrogativa, mas aqui na Índia, nós temos a liberdade ou a licença para atuar tanto quanto médicos ayurvédicos, quanto médicos modernos, até o limite ambulatorial e procedimentos paracirúrgicos. Para procedimentos cirúrgicos, algumas cirurgias depois de você fazer a residência, você também pode atuar dentro das cirurgias que forem aprendidas ou dentro da especialização no mestrado de cirurgia, que é o equivalente no Brasil ao que chamo de residência. Então, pessoal, eu tenho o grande prazer de ter o Francisco como amigo, e ele atua em vários projetos junto com o Espaço Arjuna. Inclusive os tratamentos que a gente desenvolve aqui, os panchakarmas, tanto em retiro, quanto o panchakarma individual, como a xamana, são conduzidos pelo Francisco diretamente da Índia. Nós temos também uma outra forma de atendimento em que o Francisco acompanha pacientes que tenham doenças crônicas, certo? Então, é uma oportunidade, assim, que eu considero ímpar, de ter um trabalho muito sério, feito por um vaidya, exatamente nos mesmos moldes dos trabalhos que são realizados na Índia, ok? Você está hoje em Gujarat, não é, Francisco? Isso. Eu estou terminando o meu internato em Jamnagar, que é uma cidade no interior do Gujarat, que é um estado indiano que fica na fronteira do Paquistão, mais ou menos no meio, no meio da latitude da Índia. É um lugarzinho bem amistoso, pertinho do Afeganistão, inclusive. Não, 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 do Paquistão. Mas perto, mas relativamente perto do Afeganistão também, não é? Porque o Afeganistão é logo acima do... É logo acima, mas o Paquistão já está a trabalho suficiente. Vocês devem ter visto os conflitos que ocorreram em 2019, por exemplo, que houve uma guerra, na verdade, eles chamavam de operações cirúrgicas, onde a Força Aérea e o Exército Indiano invadiram parte do Paquistão, as fronteiras do Paquistão no Caximir, para destruir células terroristas. E os aviões, na verdade, partiram daqui, de Jamnagar. Logo o Francisco volta para o Brasil, gente, aproximadamente aí em um ano, quando ele concluir alguns procedimentos que ele tem que concluir lá na Índia, mas ele vem com muita história. Nesse tempo todo que a gente convive, eu já assisti algumas fantásticas. A última foi, por exemplo, um tufão que passou lá na cidade e alagou metade da cidade. Mas... Teve terremoto semana passada. Ah, que bom também. Muito bom. Francisco, vamos falar um pouquinho do Panchakarma. Vamos. Como que você definiria o que é um Panchakarma? Fábio, a gente já conversou várias vezes, tem a definição clássica, né? Panchakarma, cinco karmas, ações. São as cinco ações visando a purificação do corpo da pessoa. Então, são cinco ações nas quais a gente tem todo um procedimento, um pré-procedimento, o procedimento propriamente dito, e um pós-procedimento para purificar o corpo. O que é purificar? É limpar o corpo daquilo que é indesejável. Eu não gosto do termo de desintoxicação porque ele massifica e simplifica um processo fisiológico, um processo, perdão, um processo terapêutico muito mais profundo e complexo. Explicá-lo sob o ponto de vista da medicina moderna é possível? Sim, é possível também. Mas o objetivo é que os pacientes, os potenciais pacientes, possam entender o que vão fazer. Basicamente, nós, num pré-procedimento, nós fortalecemos a capacidade de gestão da pessoa, de gestão, metabolização e assimilação da pessoa, nós fortalecemos a imunidade da pessoa nesse pré-procedimento, e nós, então, começamos um processo de indução de determinados processos dentro do trato digestivo da pessoa e, em nível celular, onde nós mobilizamos esses metabólicos indesejáveis, trazemos esses metabólicos indesejáveis para um determinado local do corpo e eliminamos. As eliminações podem ser através de fômito terapêutico, através de purgação, diarreia programada, pode ser através de uma purgação da cabeça, limpando todas as vias aéreas e os sinos, o que dá bastante clareza mental, bastante acuidade sensorial, visual, auditiva, do paladar, do olfato e mesmo do tato. Isso facilita a nossa relação com o exterior. Pode ser, e nós normalmente não utilizamos esse método por ser mais invasivo, que é através de sangria, depois desse procedimento, e a cereja do bolo, e talvez seja o principal, muito embora não se dê o grande valor, que são enemas retais, sequências de enemas retais. Inclusive, o principal tratado do Ayurveda, chamado Charakasanguita, ele menciona que dentro do processo de Pantyakarma 2.5, o Basti ou o enema retal, seja de nutrição ou de limpeza, ou combinados os dois normalmente, ele responde por 50% da efetividade do tratamento, tanto para limpeza do corpo, quanto para melhorar a condição e equilíbrio mental da pessoa. Nervoso, psicológico, emocional e neurológico. Mais do que isso, quando nós fazemos essa limpeza, é uma faxina geral, não quer dizer exatamente um tratamento direcionado para uma doença. Pode ser, mas não necessariamente. Nós limpamos, tornamos o funcionamento do corpo mais fluido, consequentemente, melhor a humanidade e a capacidade de restauração do corpo. Então, muitas vezes, o processo de Pantyakarma, desta purificação, leva o corpo a ter condições de ser curado. Em determinadas situações, o Pantyakarma é indicado, em outras situações o Pantyakarma não é indicado. E é isso, normalmente, que a gente faz na primeira consulta. É fazer a anamnese, observar todos os exames e selecionar, olha, esse paciente é elegível ou esse paciente não é elegível. E se é elegível, qual é o objetivo? Primeiro, limpar, fazer uma faxina mais bruta no corpo. Há uma série de benefícios que vêm com isso, inclusive melhoria da imunidade, etc., como a gente mencionou. e nos facilita, nos pré-trilha o caminho para a gente conseguir a recuperação total de determinados males. Perfeito. Até esclarecer para vocês, pessoal, quando vocês entram na página do Espaço Arjuna e vocês veem lá, Pantyakarma, desintoxicação, corpo e mente, nós temos de oferecer as coisas com uma nomenclatura, com um linguajar, que as pessoas que não conhecem o processo entendam. Então, essa palavra desintoxicação a gente acaba usando, embora o Pantyakarma esteja muito além disso. Mas se eu coloco lá Pantyakarma, o percentual de pessoas que vão entender o que é aquilo é extremamente pequeno. Então, eu tenho que colocar um título mais palatável aí para vocês. Nessa relação sempre, a gente sempre conversa, da necessidade de você atrair o paciente para que ele venha a conversar. E aí a gente explica. Existe o termo médico-técnico correto dentro da medicina, mas ninguém vai ouvir se você não chamar a atenção. E vamos lá, desintoxicação não é errada, é uma desintoxicação, mas é muito mais, não é só... Muito mais do que isso. Bom, Francisco, uma coisa que é muito interessante é que muitas vezes as pessoas... Bom, eu queria até fazer um parênteses, gente. Por esse processo que o Francisco descreveu, agora talvez vocês entendam com mais clareza o quanto é absurdo quem acha que tomando um suco verde está fazendo detox. Entendem? Não está fazendo... Está fazendo intox. Ele está se intoxicando, mas com um suco verde nada foi cozido, nada foi preparado, nada é de fácil digestão. Só prejudica, na verdade, seu agno, só é difícil para o seu agno, para o seu processo digestivo. Não tem... É uma falácia, né, Francisco? com esses... Na verdade, Fábio, nada é para todo mundo e nada não é para ninguém. Então, você tem pessoas que conseguem tomar o suco verde e vão digerir e vai fazer bem para aquela pessoa. o João toma suco verde e para ele vai ser extremamente nutritivo, maravilhoso. Mas a Maria, se a Maria tomar, vai fazer mal para a Maria. Mas também não sabemos se a médio e longo prazo o João vai conseguir continuar tomando esse suco verde, e se isso não vai a médio e longo prazo prejudicar o agno do João, e o João iria mais longe com um bom agno se ele não tomasse esse tal desse suco verde. Mas essas são discussões da ervida, né, gente? Só... Mas a segunda coisa, nada é para... Mesmo o João, nada é para o João sempre. O João vai passar, o João é qualquer pessoa, me desculpem os joões que estejam ouvindo, mas esse paciente, ele tem, ele responde, ou ele obedece, ou ele segue os ciclos naturais, os ciclos da natureza, o ciclo diário, o ciclo anual, das estações, o ciclo da vida, da idade dele, além de todas as influências psicológicas e emocionais que indiretamente vão afetar a minha capacidade de ingestão e a minha capacidade de digestão, assim como a capacidade de assimilação. Eu não sou um ser puramente orgânico, só um corpo sem mente e emoção, assim como também eu não sou um ser separado da natureza. Então, o João vai tomar hoje, amanhã, depois vai fazer bem para ele, mas mês que vem pode não fazer bem. E pode não fazer bem se ele tomar por longo tempo. Tudo consumido de forma judiciosa, adequada, a idade, a condição da pessoa naquele momento e ao ciclo, pode fazer bem. O Tiara que a menciona vive que uma substância qualquer, pode ser medicamento ou alimento, se usada de forma precisa em termos de dose, o momento e o paciente e o objetivo, meio de veiculação, ele, mesmo o maior dos venenos nessa situação, pode se tornar um néctar ou aquilo que vai salvar a pessoa. porém, mesmo aquela substância que é considerada um néctar, se for aplicada de forma errada em termos de dose, paciente, pessoa, tempo, etc., pode se tornar um grande veneno. Francisco, uma coisa que eu acho bastante interessante, muitas vezes nós nos alimentamos até de forma razoavelmente boa, mas não temos os benefícios de tudo isso em função de um organismo que não está trabalhando corretamente. O metabolismo não está bom, ele está cheio de toxina, ele não está legal. Após o Panchakarma, nós temos a possibilidade de nutrir esse organismo com outro nível de aproveitamento, que é o que dentro do Ayurveda a gente vai chamar de Hassayana e Vajkarana. Você pode explicar um pouquinho essas duas fases que são posteriores ao Panchakarma? Eu vou fazer um pouco diferente, eu vou voltar um pouquinho e passar mais um conceito que eu acabei não abordando na nossa fala anterior, mas antes de tudo, suponhamos que nós tenhamos um carro, década de 80, 70, com carburação ainda, com carburador. esse exemplo vai ser difícil para esse pessoal do Opo, não é, Francisco? Vocês não sabem o que é um carburador, vocês não sabem o que é um carburador. É uma injeção eletrônica absolutamente mecânica, que abre cortinholas e que faz com que a gasolina entre para ter a combustão da gasolina. E aquele dispositivo que era inteiro mecânico ficava todo sujo por dentro. Adianta, se eu tiver esse sistema de injeção de combustível, que é um sistema de nutrição do motor, é um sistema de nutrição do motor, se ele estiver todo entupido, adianta eu colocar gasolina azul, na época era gasolina azul, gasolina de alta octanagem nesse carro, com a carburação ou com a injeção entupida? O Francisco daqui a pouco vai falar de pneu com faixa branca, a gente está confessando nossa idade aqui, a coisa está chegando no nível já, mas é bem isso, gente, se o processo, se o carburador é incapaz de queimar o combustível de forma eficiente, inclusive quando o nosso carro ficava muito gastão, a gente levava no mecânico e pedia, olha, limpa o carburador, limpa as velas. Vamos mais, o carburador e as velas, é a nossa digestão principal, mas quando a gasolina chegava lá nos pistões, e isso ainda é assim, tem a combustão, tem a queima, a real, que vai impulsionar o eixo de manivela e vai continuar girando, girando, para gerar energia cinética para o carro andar. se um dos cilindros tiver pifado ou mais de um deles, o carro não consegue, mesmo com a melhor gasolina, com a melhor digestão primária, com a melhor carburação, ele não vai gerar a energia necessária, que é a assimilação. Então, quando a gente faz pantiacarma, o primeiro que a gente faz é limpar o tubo. e o conceito que eu acabei não mencionando, dentro do procedimento, a gente induz a um processo no qual a gente receta, não totalmente, mas a gente reduz muito a flora intestinal toda, selecionando o local do trato digestivo de acordo com o karma, e no processo pós-pantiacarma, que a alimentação é uma inclusão sequencial de alimentos, a gente vai formando uma nova biota equilibrada, para que a digestão seja completa, tanto na macronutrição quanto na micronutrição, que muitas vezes depende desta biota intestinal ou desta biota digestiva, para que sejam produzidas de forma equilibrada certas vitaminas, sejam aproveitadas determinados minerais que são a micronutrição que o corpo precisa. E, num processo mais profundo, com algumas medicações, a gente consegue melhorar também a digestão dos tecidos, a digestão celular, que é a parte de assimilação. Ou seja, a gente, nesse processo todo, com o posterior que a gente vai falar agora, que é o orassai, no rejuvenecimento, ou vadicarna, um aumento de vitalidade, a gente faz com que o corpo melhore em todos os sentidos. Depois, até em todas as gestões, ou seja, gestão primária, eu absorvo o que realmente me interessa e eu assimilo, ou torno o meu corpo aquilo que interessa. já, logo depois de acabar esse processo de reensinar o corpo a absorver cada um dos tipos de alimentos, e a gente começa com comida líquida, pastosa, base de carboidratos, depois entra proteína vegetal, depois entra gordura, e, se a pessoa for não vegetariana, também pode entrar a parte de proteína e gordura animal. Passada esta fase de reestabilização, de rejuvenescimento pós os procedimentos, a gente tem, a gente normalmente faz, promove um processo chamado de iraçalha, que é um processo de rejuvenescimento. O que seria esse rejuvenescimento? O corpo foi limpo das sujeiras maiores e está funcionando tirando. Vamos voltar para o nosso carro? Quando o carro, o mecânico foi lá, limpou o carburador, os cilindros também descarbonizou o motor, todo bonitinho, tudo funcionando, aí você vai lá e bota um aditivo, que é para o carro ficar realmente funcionando a toda, econômico, consumindo o mínimo e produzindo o máximo. E é isso que o Uraçayana faz. O Uraçayana é uma combinação de várias plantas em pó que consumidas com outros elementos junto, são alguns coadjuvantes que a gente coloca com essas plantas, tomadas num determinado momento do dia com um sistema de se ministrar, há um aproveitamento massivo da micronutrição que essas plantas proporcionam. como se fosse um suplemento alimentar, os suplementos que tem para quem treina, só que visando a produção do equilíbrio do corpo e não o crescimento de outra coisa. É muito bom até salientar, pessoal, que essa formulação da Uraçayana é extremamente individual. então tem gente que pensa que algumas geleias, algumas coisas que existem na Ayurveda, elas são a raçayana perfeita para qualquer pessoa. Não é bem assim, certo? Elas podem ser benéficas para todas as pessoas, mas para cada pessoa a formulação tem que ser diferente de acordo com as necessidades dessa pessoa, não é, Francisco? As necessidades podem ser tantas necessidades normais, fisiológicas da pessoa, para a construção da pessoa, como podem ser problemas, patologias que a pessoa tenha ou propensões para desenvolvimento de patologia. Ah, a pessoa tem propensão para desenvolvimento de doença no sistema A. Essas plantas vão ser selecionadas para fortalecer aquele sistema e no outro, aquele órgão ou aquele local do corpo, assim como terapias externas podem ser adicionadas também com o mesmo intuito. e aí a outra terapia que pode ser acrescentada ou não, dependendo da necessidade, é o vaticarana. O vaticarana pode ser conhecido, muitas vezes traduzido como afrodisíaco, mas eu prefiro a interpretação, que daí não entra numa tradução, é um processo, um método de gerar-se vitalidade na pessoa. É aumentando-se a vitalidade, vitalidade vem de vida, ou seja, a vida como um todo da pessoa, ela também pode e deve se expressar na parte da interação sexual, ou seja, aumenta a libido também. Quando você tem libido pela vida... Melhora tudo. Melhora tudo. Não como uma artificial para gerar ou seja, gerar ereção ou gerar isto ou aquilo. Você gera uma vitalidade geral, essa vitalidade geral pode se expressar de forma feliz através da expressão sexual da pessoa. Perfeito. Então, uma coisa que é muito importante falar, não é, gente? No Ayurveda fala-se muito a respeito dos doshas do corpo físico, a gente não vai entrar aqui numa explicação do que é a doxa porque não vai virar curso de Ayurveda, né? Mas, assim, e as pessoas falam muito em vata, pitakafa, né? Mas pouco se fala a respeito dos doshas da mente, onde nós temos rádias e tamas. Rádias deixa a pessoa muito agitada, a pessoa perde o foco, a pessoa fica com a mente dispersiva, aquela agitação não permite que ela durma bem e tamas deixa a pessoa prostrada, deixa a pessoa assim, sabe? Sem energia, na verdade. O que a pessoa pode esperar em nível de ganho no aspecto mental? Mas, agora, falando do aspecto mental, o que a pessoa pode esperar como ganho de um processo de panchakarma, Francisco? Tudo. porque a gente separa doshas da mente e doshas do corpo, mas nós somos um ser único. Uma coisa só. E aquilo que a gente chama de mente, para o Ayurveda, é uma coisa curiosa, a gente diz que mula, a raiz da mente, está aqui no centro do peito, junto com a alma. Ou seja, eu, a minha essência, segundo o Ayurveda, mora aqui e a raiz de onde brota a mente está aqui. porque de mim, brota a mente que é o meu instrumento. O lugar de maior concentração da mente, a cabeça, que é o principal instrumento da mente. Mas a mente está presente, segundo o Ayurveda, no corpo todo. Se ela está presente na cabeça, que é algo físico, faz parte do corpo. Se ela está presente no corpo todo, ela precisa de um meio físico para correr, voltar. E essa é a interpretação dentro do Ayurveda. Então, eu preciso de um meio físico. Se este meio físico não estiver limpo ou desobstruído, a mente vai passar por obstruções. Ou seja, ela vai ser afetada pelas obstruções que encontra no corpo. Mais do que isso, nós mencionamos antes, os nossos órgãos dos sentidos são as portas pelas quais a mente entra em contato com o mundo externo e assimila o mundo interno e interage. quando eu faço aquilo que nós falamos da purgação da cabeça, do Shiro Viretiana, eu melhoro todo o funcionamento dos meus órgãos e sentidos. Ou seja, eu melhoro a relação da minha mente com o exterior. Quando eu desobstruo o corpo, eu melhoro a fluidez da mente. é, pessoal, assim, só para completar. Com alguns processos que a gente faz, a gente consegue fazer com que a mente diminua de velocidade do seu fluxo. Diminuindo a velocidade do seu fluxo, eu vou diminuindo, eu vou começando a diminuir o potencial de desenvolvimento de ansiedade e depois do próprio estresse. No estresse, a gente gera a ansiedade. Uma coisa curiosa, Fábio, eu sempre gosto de fazer, de falar ansiedade no Ayurveda é titovega. Basicamente, é a expulsão, o vômito ou a expulsão do excesso da mente. Ou seja, a mente chega no seu limite e coloca isso para fora. Coloca isso para fora de que forma? Através de medo, síndrome do pânico, através de... Agitação mental, de agitação mental, obsessão por um determinado objeto, que é o apego àquele objeto, pode me causar uma neurose como transtorno obsessivo-compulsivo e etc. Isso é uma coisa... Dá até um parênteses para mim, por favor, Francisco. Será que travou, Francisco? Não, não. Ah, não, não travou. Assim, essa obsessão, pessoal, muitas vezes, se canaliza para a comida, certo? E daí a pessoa vai ficar obesa, né? E as pessoas me perguntam, puxa vida, Fábio, fazer essa dieta do Panchakarma deve ser muito difícil, né? E aí eu gosto de esclarecer sempre o seguinte, que nos primeiros dias em que você está fazendo a dieta, como ela é uma dieta extremamente sátrica e como você tira da sua dieta estará de aguna e tamaguna, a mente começa a assentar até pelos hábitos que a gente pede que a pessoa adote durante o Panchakarma, né? A mente começa a assentar. Quando chega no quarto, quinto dia, a pessoa já está relativamente desacelerada, sabe? E daí essa compulsão, ela reduz muito ou cessa. Então, não fica tão difícil para a pessoa se manter naquela dieta que é mais restrita, tá? Isso é uma coisa legal de colocar. E a gente faz a coisa ficar mais fácil também, né, Fábio? Quando a gente conversa com o paciente, é passado primeiro uma regra geral. Quando a gente conversa, a gente vai, olha, o que você costuma comer? A gente tenta adaptar dentro da realidade do paciente o mais próximo possível. E existe, durante esse processo, um contato diário com o paciente. Eu, enquanto médico, vou estar em contato diário, diariamente com vocês. E nesse contato diário, há também o processo de incentivo, de vamos lá, é só mais um dia, só mais dois dias, os três dias. Ou seja, vocês não ficam no escuro. A gente vai orientando, carregando pela... segurando pela mão para andarmos juntos até atingirmos os objetivos, que é a limpeza do corpo. E quando há conscientização de que há uma melhora significativa para aquele esforço, a gente consegue. Assim, a experiência da gente, a gente já tem há algum tempo junto, Fábio, pacientes que eram completamente refratários à dieta, com dificuldades, e foram devagarinho, 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 e chegaram no final dizendo, poxa, não acreditei que iria conseguir. E conseguiram, porque é uma realização a quatro, seis mãos, não é sozinho, não são só vocês que vão fazer e não somos nós. É um trabalho em equipe. Perfeito. Complementando o que o Francisco falou também com relação à mente em todo o corpo, para aqueles que gostam de yoga, já estudaram yoga, vocês devem conhecer o assunto dos coxas, as camadas da mente, e vocês devem lembrar que a primeira camada da mente é a ana maia coxa. Ana, alimento maia, feito de coxa camada. Então, o corpo físico, essa camada feita de alimento, ela é a primeira camada da sua mente. Se ela está intoxicada, mal cuidada, mal nutrida, a sua mente não funciona corretamente. Certo? E algumas pessoas acham que, peraí, eu tenho uma velocidade mental, eu tenho uma agitação mental que eu não quero perder porque eu vou ficar mais improdutivo. Não é verdade. Não é verdade. Quando você recupera sua capacidade de foco, você se torna extremamente mais produtivo, porque você consegue pegar uma tarefa e caminhar nessa tarefa de início a fim, mantendo a sua mente ali. Quando você fica tentando fazer... Sem ficar doente. E quando você começa a tentar fazer mil coisas ao mesmo tempo, e você não consegue focar em nada, aí é que você se torna improdutivo. E fica doente. E fica doente. E daí, deita para dormir, não consegue dormir, não é, Francisco? E daí, não consegue se recuperar do desgaste diário, e se você não se recupera do desgaste... esse processo todo seria do nosso ponto de vista, sim, acho que é uma coisa que eu não preciso nem perguntar, mas é uma coisa como você parar o carro no box e fazer toda uma manutenção para depois você voltar para a pista. Mas tem mais um benefício, não é, Francisco? Explica um pouquinho para eles como é que funciona a reeducação que rola durante esse tempo em que a pessoa faz o processo, que eu acho que é um dos ganhos mais maravilhosos do Panchakarma. É, porque a pessoa primeiro descobre que respira, depois a pessoa redescobre que respira, redescobre o prazer de sentir fome, pela energia que isso gera, não sentir fome no sentido a dor da fome, mas chegar a sentir fome, se alimentar e realmente nutrir. Você sabe, Fábio, que o maior número de feedbacks que eu tenho recebido dos nossos pacientes, eu acho que nem conversei contigo, é que eles dizem, olha, melhorou isso, melhorou aquilo, melhorou a minha evacuação, melhorou a minha digestão, melhorou o meu sono, mas mais do que tudo estou me sentindo tão feliz. Porque a vida é feita, a felicidade é feita, primeiro, de coisas simples, como comer, sentir-se saciado, sentir-se nutrido, segundo, dormir e acordar disposto, alegre, feliz para a vida, e dormir com a sensação da satisfação de dever cumprido. Então, estas coisas cumpridas fazem, geram a felicidade, geram a felicidade de ser humano, de viver, de conseguir viver em plenitude. Eu estou presente no momento que eu me alimento, e esse alimento é sagrado, assim como o meu corpo é sagrado, e eu sinto prazer em comer. Eu vou eliminar, vou ao banheiro, eu estou presente lá, e sinto a satisfação e a beleza de eliminar aquilo que não foi utilizado. Eu vou aprender a dormir, vou reaprender a comer, vou reaprender a ser feliz, na verdade, a viver. Sabem, pessoal, existe uma coisa que é muito engraçada, a vida atual nos conduz a um estado que é cada vez de mais correria e de mais agitação, e a gente cada vez mais se desconecta de questões realmente que estão dentro de nós. Eu costumo brincar que o Big Brother deu muito certo porque ele deu pras pessoas 20 vidas pras pessoas cuidarem e esquecerem as próprias. Então, durante o Pancha Karma, em que você tem essa desaceleração, você se reconecta com as suas questões. E quando você se reconecta com as suas questões e a sua mente está desacelerada, você entra em um processo de elaboração das suas questões, sabe? E aí você consegue resolver, você consegue perceber de outra forma, sabe? Você consegue pensar nelas de outra forma. Então, é um processo extremamente profundo, extremamente bonito e com ganhos para o resto da vida. Eu acho que... Escrevemos Pancha Karma hoje, Francisco? Eu acho que sim, acho que foi uma explicação interessante, porque não há... A gente fugiu bastante dos tecnicismos, porque muito tecnicismo não vai levar a mensagem, muita simplificação não passa a mensagem correta. Eu acho que foi... Perfeito, adequado. Então, pessoal, nosso bate-papo de hoje foi esse, com o nosso querido Vájia Francisco Paquet, meu amigo, e eu vou procurar marcar com ele papos a respeito de outras coisas, pelo menos um por quinzena, alguma coisa assim, não posso tomar muito tempo dele também, porque a vida dele é bem corrida na Índia e a minha é muito corrida também aqui no Brasil. E quem sabe, eu acostumo a ser chamado de Vájia, né? É, vai começando por mim. Mas está ótimo. Pessoal, muito obrigado, foi um grande prazer estar com vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, né? O nosso site é www.espacoarjuna.com.br ou www.biopsicologia.com.br, né? E lá nós temos três tratamentos que são, que tem esse perfil, que tem mais ou menos essa natureza de fazer um trabalho igual a esse ou semelhante a esse. A Xamana é um pouquinho diferente porque é uma pacificação dos tuchas, tá? Mas lá nós temos o Panchakarma em um formato individual que você não precisa seguir a agenda de um grupo, certo? Você faz o processo dentro de um timing um pouco diferente, tá? Dá pra alongar algumas fases do processo, a gente não tem essa oportunidade no Panchakarma em grupo, né? Ou você faz ele em grupo, em que você fica dez dias hospedado conosco no espaço, certo? e muitas vezes leva a tarefa de casa, né, Francisco? Leva a matrabaste, leva uma tarefinha de casa pra... Mas depende da necessidade de cada um, né? É, o processo é extremamente individualizado, tá? Não são todas as pessoas que têm que fazer todos os karmas. Existem karmas indicados e importantes de acordo com o estado de cada pessoa, perfeito? E mesmo nos karmas que são iguais, são os mesmos karmas, as formulações dadas pra cada pessoa são diferentes. São diferentes, são diferentes. Perfeito. Então é isso. Francisco, gostaria de se despedir? agradeço a todos vocês pela oportunidade de falar e a gente vai voltar frequentemente conversando, batendo papo sobre um determinado assunto pra esclarecer. E caso vocês tenham dúvidas, deixem as dúvidas registradas, o Fábio me traz as dúvidas e a gente discute em outras conversas sobre as eventuais dúvidas ou algumas das eventuais dúvidas. perfeito. Obrigado, gente. Um grande abraço e tudo de bom pra vocês. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Amém.